O governo vai priorizar conclusão de obras em andamento ou paralisadas por falta de recursos. Minha Casa Minha Vida e integração do São Francisco estão na lista. A determinação é do presidente Michel Temer e quer evitar desperdício de dinheiro público. E mais, garantir água às famílias do semiárido. Asegurado dinheiro para quase 7 mil carros-pipa em regiões atingidas pela seca. E ainda, tem início o Censo Escolar 2016. Escolas públicas e particulares devem responder as questões até o fim de agosto. Ciclismo Olímpico, inaugurado o velódromo, a última instalação esportiva que faltava ser entregue. O Jornal NBR começa agora. Olá, boa noite. O programa Minha Casa Minha Vida, a transposição do Rio São Francisco e a concessão de estradas, portos e aeroportos foram alguns dos temas tratados na primeira reunião do Núcleo de Infraestrutura. A ideia é promover a interação entre os ministérios e o Legislativo para viabilizar os principais projetos do setor. O presidente Michel Temer pediu aos ministros prioridade para as obras em andamento ou paralisadas, como a retomada de 70 mil unidades do Minha Casa Minha Vida para famílias de baixa renda. O Minha Casa Minha Vida segue firme no atendimento das famílias brasileiras que não têm habitação, mas outros 15 milhões de famílias vivem em residências em condições precárias, que um novo programa social irá cuidar a partir da autorização do presidente e de lei aprovada do déficit de qualidade habitacional. As obras de transposição do Rio São Francisco e a urgência da revitalização do rio, responsável por integrar o país e gerar energia, também foram colocadas como prioridade. Para fortalecer o programa de concessões, foi proposta a utilização de 20 bilhões de reais do FGTS. Esses 20 bilhões, parte dele, 10 bilhões, me ocorreu que eram de recursos que estavam à disposição do FGTS e o FGTS não acessou esses recursos desde 2015. Depois há uma série de outros fracionamentos que levam os outros 10 bilhões, que podem ser detalhados pelo Ministério do Planejamento. Esses recursos ficariam à disposição para fortalecer o programa de concessões e o programa de participação de PPPs. Em traves ao licenciamento ambiental e a necessidade de diferenciar a licença de acordo com o contexto dos empreendimentos, também foram debatidos. Durante a reunião, também foi acertado que os ministros vão enviar relatórios semanais para o Congresso. A ideia é manter o Legislativo informado sobre as principais ações de cada ministério. Segundo o líder do governo na Câmara, André Moura, O diálogo entre os poderes foi um dos aspectos que garantiu o andamento de medidas importantes para o Executivo nos primeiros 44 dias de governo. Nós, enquanto líderes na Câmara e no Senado, solicitamos aos ministros que nos enviem relatórios semanais das ações que os ministérios estão desenvolvendo para que nós possamos, obviamente, levar à tribuna do plenário, da Câmara e do Senado. Nós vamos continuar trabalhando em harmonia o poder legislativo com o poder executivo que já está trazendo resultados extremamente positivos para o país. Outro tema tratado na reunião foi o crédito extraordinário para a distribuição de água no semiárido. De acordo com o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, a matéria será enviada por meio de medida provisória e de projeto de lei de urgência. Cerca de 6.800 carros de carros-pipas que estão espalhados pela região do semiárido, como também obras de adutoras de engate rápido que estarão viabilizando água para as regiões mais atingidas pela seca no nosso país e preocupados em garantir recursos para o atendimento às obras de emergência e de calamidade por todo o Brasil. E mais de 4.600 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues no Rio de Janeiro no domingo. As unidades foram para famílias com renda mensal de até 3 mil até 1.600 reais. A estimativa do governo é de que 17 mil pessoas foram beneficiadas com a casa própria. Em todo o país, o programa já investiu mais de 572 bilhões de reais com a contratação de mais de 4 milhões de unidades habitacionais e entrega de 3 milhões de moradias. Acolher quem precisa e fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. Essa é a principal função dos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS e os CREAS. Para fortalecer e ampliar a rede de acolhimento, foram liberados quase 29 milhões de reais para 153 municípios de todo o país. Faz pouco mais de um mês que a Érica começou a fazer aulas de violão, mas a paixão pelo instrumento vem de longa data. Eu gosto desde criança, né? Eu ouvia o violão, já queria, brigava com a minha mãe, já chorava por causa do violão. Essa é uma das oficinas que acontecem no Centro de Referência em Assistência Social CRAS Padroeira, na periferia de Osasco, na Grande São Paulo. Tira o pessoal um pouco da rua para não ir para o mau caminho. Acho bom isso, eles terem esse serviço para nós, para a comunidade. Acho bom. Todo mês, quase 3 mil pessoas passam pelo Serviço de Assistência Social. Frequentam de oficinas de violão a capoeira. Tem até centro de inclusão digital. A proximidade com o dia a dia dos moradores é um dos diferenciais. Trabalhamos a família no todo e a comunidade, porque a família não está sozinha, né? Ela está inserida no local, então para a família tem que se trabalhar também a comunidade, o local que ela está. Nos grupos de convivência, falam sobre temas importantes de cidadania. A ideia é conscientizar as famílias para evitar a violação de direitos, como casos de violência doméstica, por exemplo. O CRAS é o principal equipamento que trabalha a prevenção de riscos nos territórios. Então, dentro da assistência social, ele trabalha essa questão preventiva. Então, de fortalecer a função de proteger a família. E diversos centros que oferecem serviços como esse aqui de Osasco vão ser implantados em mais cidades brasileiras. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário liberou quase 29 milhões de reais para ampliar a rede de assistência social em 153 municípios do país. Os recursos são do Fundo Nacional de Assistência Social. Vão ser construídos 125 centros de referência de assistência social, CRAS, e 28 centros de referência especializados de assistência social, CRAS. Os cinco estados que vão receber o maior número de novas unidades são Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e Paraíba. Hoje, o país conta com 8.155 CRAS e 1.564 CRAS. O objetivo principal desse recurso é que esses municípios possam construir esses equipamentos, essas unidades públicas, CRAS e CREAS, para que eles possam ter sede própria. Todos eles funcionam em imóveis alugados. E esses imóveis alugados, a maioria deles não tem condições e não tem as condições adequadas para uma oferta qualificada desses serviços. Os dois serviços buscam fortalecer a convivência com a família e a comunidade em regiões de vulnerabilidade. No CRAS, dá para se cadastrar para acessar benefícios como o Bolsa Família, além de cursos de qualificação profissional, por exemplo. Já no CRAS, são atendidas famílias que enfrentam situações de maior risco, como violência física, psicológica e sexual. A dívida pública federal atingiu R$ 2,878 bilhões no mês de maio, um crescimento de 2,82% em relação a abril. O governo federal tem adotado medidas para conter os gastos e a trajetória de crescimento. Entre elas, estão a proposta de emenda à Constituição, que prevê um teto para os gastos públicos, limitado à inflação do ano anterior e à redução do número de ministérios e de cargos de livre nomeação no governo. Brasil e Argentina renovaram até 2020 o Acordo Automotivo, que venceria neste mês. Segundo o governo, foi mantido o sistema Flex, que prevê que a cada um dólar que os argentinos vendem para o Brasil em veículos e autopeças, as montadoras brasileiras podem exportar para os argentinos um dólar e meio com isenção de imposto de importação. Acima disso, os veículos brasileiros pagam tarifa de 35% para entrar no mercado argentino. E a balança comercial brasileira, que é a diferença entre exportações e importações, registrou um saldo positivo de 1 bilhão e 100 milhões de dólares na quarta semana de junho. As exportações chegaram a quase 802 milhões de dólares, valor 5,7% acima da média. O motivo foi o aumento nas exportações de produtos manufaturados, como carros e produtos básicos, como minério de ferro e petróleo. No ano, o superávit registrado já passa de 23 bilhões de dólares. Começou hoje a coleta de dados do Censo Escolar 2016. Escolas públicas e particulares de todo o país devem responder até o fim de agosto ao questionário que vai ajudar na elaboração de políticas públicas para a educação. Número de alunos matriculados, quantidade de professores e informações sobre as instalações da escola. Esses são alguns dos dados que os gestores das instituições de educação básica públicas e particulares devem informar no Censo Escolar, que iniciou nesta segunda-feira a primeira coleta de dados. Através do Censo Escolar é possível a gente ter um retrato fiel da nossa realidade escolar. Então é de fundamental importância porque a gente consegue ver toda a rede de educação do nosso país. É a partir dos dados do Censo Escolar que o Ministério da Educação planeja o repasse de recursos para as escolas públicas, como essa de Brasília. Aqui são 766 alunos do ensino médio e, segundo o diretor, um terço do dinheiro da escola vem do governo federal. Nós contamos bastante com esse dinheiro para manutenção da pintura, manutenção da infraestrutura em si, também compra de material. Então a falta desse dinheiro nos traria dificuldades financeiras, as quais iam trazer transtornos no dia a dia, dificuldades em sala de aula, já que nossos quadros são quadros que usam pincel atômico, pincel de quadro branco. Devem participar do Censo Escolar as instituições de educação infantil, ensinos fundamental e médio e também da educação especial, educação de jovens e adultos e educação profissional. As escolas públicas que não responderem ao Censo no prazo determinado, correm o risco de ficar sem recursos do Ministério da Educação. A coordenadora da pesquisa lembra que responder ao Censo é importante também para as instituições particulares. As escolas privadas também que deixam de responder, elas deixam de participar de algumas ações também, não necessariamente ligadas a recursos, mas, por exemplo, as escolas que oferecem o ensino médio, que os seus alunos vão fazer o Enem depois, se elas não se responder ao Censo Escolar, elas não vão ter código aqui no INEP. E essas escolas ficam fora do Enem por escola. Já está disponível o resultado da segunda chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos. O ProUni seleciona estudantes para receber bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior, com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os estudantes têm até o dia 1º de julho para apresentar os documentos. São mais de 125 mil bolsas parciais e integrais em 901 instituições particulares de ensino superior neste segundo semestre. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou que em julho a bandeira será verde. Isso significa sem custo adicional para o consumidor. A recuperação dos reservatórios de água favoreceu a produção de energia elétrica. Outros fatores que ajudaram foram a redução do consumo e a adição de novas usinas no sistema elétrico do país. Foi indicado para assumir a diretoria-geral da Agência Brasileira de Inteligência, o oficial Janertesk Rosken Alvarenga. Ele só será empossado após passar por sabatina no Congresso, ainda sem data definida. Alvarenga ocupou cargos de assessoramento e de direção no Gabinete de Segurança Institucional por cerca de sete anos. Foi superintendente estadual da ABIN em Goiás e em Pernambuco, além de adido de inteligência do Brasil, na Colômbia. Com dezenas de atletas na pista de competição, o Velódromo Olímpico foi inaugurado neste domingo. A obra foi a última a ser entregue no Parque Olímpico da Barra, que já tem todas as instalações prontas para receber as competições. O palco das provas de ciclismo e paraciclismo de pista recebeu mais de 118 milhões de reais do Ministério do Esporte. A execução ficou a cargo da Prefeitura do Rio de Janeiro. No total, foram mais de 143 milhões de reais em investimentos. Para o presidente do Comitê Organizador Rio 2016, assim como outras obras para os Jogos, o espaço deve ficar como exemplo para o futuro do movimento olímpico internacional. Nós vamos entregar ao movimento olímpico internacional, ao Comitê Olímpico Internacional, uma nova realidade. Uma nova realidade com o esforço de muita gente. Atletas de vários países testaram o espaço. O suíço Gael Suter, classificado para os Jogos Olímpicos, aprovou o velódromo e disse que as corridas serão rápidas. Eu acho que o velódromo será rápido, então estou esperando para a corrida nas Jogos Olímpicos. Após os Jogos, o espaço ficará delegado para atletas de alto rendimento, alunos da rede municipal de ensino e outros eventos. O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, assistiu o teste dos atletas no fim de semana. Essa inauguração, ela sintetiza um novo momento, um momento em que de fato a gente começa a entrar no clima das Olimpíadas. Portanto, isso demonstra que nós não temos mais obstáculos para fazer grandes Jogos Olímpicos, extraordinários Jogos Olímpicos no Brasil, aqui na cidade do Rio de Janeiro. A segurança da tocha olímpica integra profissionais da Força Nacional de Segurança Pública em todo o país. Para garantir que tudo dê certo, uma operação monitora cada minuto da passagem do símbolo dos Jogos Rio 2016 nas cidades brasileiras. É desta sala, no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília, que é centralizada a segurança do revezamento da tocha olímpica. O monitoramento começou no dia 3 de maio, quando a chama olímpica chegou ao Brasil e vai funcionar até o final dos Jogos Paralímpicos em setembro. Profissionais de diversos órgãos federais de segurança atuam dia e noite, acompanhando cada minuto do revezamento da tocha pela mídia, redes sociais e informações de órgãos de inteligência. Exatamente o que foi planejado dentro de um ano de estabelecimento das diretrizes do Plano Nacional e os enlaces que foram feitos com as 27 coordenações regionais nas unidades federativas, vem sendo implementado de forma exemplar. Nós estabelecemos essas diretrizes com a participação das agências de segurança pública das três esferas governamentais e essa atuação integrada é que tem propiciado uma operação segura e pacífica. Desde maio, o principal símbolo dos Jogos Olímpicos já percorreu 20 estados e o Distrito Federal. A tocha já passou por 172 cidades, foram 14 mil quilômetros por terra e mais de 22 mil por ar. O revezamento já empregou quase 28 mil profissionais de segurança pública. O terceiro e último trecho do revezamento começou nesta segunda-feira e até o próximo domingo chega ao Rio Grande do Sul, passando antes pelos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. E a tocha olímpica segue seu caminho pelo Brasil. Hoje ela passou por Nova Andradina e Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul. Depois seguiu para Presidente Prudente, em São Paulo. Amanhã, o símbolo dos Jogos Rio 2016 continua em São Paulo. Vai passar por Paraguaçu, Paulista, Marília e Assis. Em seguida, vai para Londrina, no Paraná. E nós vamos conhecer agora mais um pouco desses atletas que estão treinando pesado para defender o país nas Olimpíadas. Eu comecei o judô com 6 anos de idade, uma experiência dos meus pais, era uma criança bem agitada. Eles colocaram no esporte. Além do judô, eu fiz outras coisas. Fiz natação, fiz ginástica olímpica, atletismo. Mas eu fiquei mesmo, me apaixonei pelo judô pela competição. Foi o primeiro esporte que eu fiz a competição. E como desde novinha eu gostava daquilo de disputa, aquela adrenalina, sempre gostei. Então isso me segurou nesse esporte. O judô tem muito disso, do seu esporte individual, mais coletivo que existe. E quanto mais meninas, melhor para você treinar. Cada uma pega de uma maneira diferente, ataca diferente, se defende de um modo diferente. E você vai melhorando suas técnicas, vai evoluindo cada vez mais. E trocar ideias, né? Sempre cada um tem uma visão diferente, então todo mundo vai evoluindo junto. Você passa todos os anos da sua vida se dedicando, treinando. Muitas pessoas passam para você, o que essa louca está fazendo, não vai chegar. E quando você chega, você sabe o tanto que você ralou para estar ali e mostrar que é possível. Além da gente que está competindo, que vai ser uma delícia poder competir com a torcida toda, com o apoio todo a nosso favor. Os outros também, vivenciar esse clima de Olimpíada, essa coisa de competição. As pessoas de fora, conhecer outros esportes, né? Que o Brasil não é só o país de futebol, tem muito esporte muito legal, muito competitivo, muito atleta bom. Então, eu acho que isso vai deixar um legado muito grande para o país. Faltam 39 dias para os Jogos Olímpicos e 72 dias para os Jogos Paralímpicos e o 2016. NBR, somos todos Brasil! Jornal NBR termina aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal, você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal NBR, a TV do Governo Federal. Jornal NBR, a TV do Governo Federal.